Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também, mas se não tiver há de ficar, fubá, porque agora nós estamos juntos aqui, isso que importa. Hoje eu vim aqui testar uma receita que vocês me marcaram lá no Instagram. Aliás, quem não tá me perseguindo no Instagram, me persiga, gente do céu. Eu preciso de vocês assuntando a minha vida. Então, me marcaram uma receita de uma bomba efervescente de limpeza de vaso sanitário. Vai diz que essa bomba faz um milagre, fubá do céu. Se você tiver aquele vaso com refluxo, com azia, sabe quando você dá descarga e ele fica rotando mais 5 minutos antes de parar o barulho? É uma receita ótima por você que tem alergia. Que pobre que alergia é um apocalipse, né, gente? Mas a turma que tem alergia, que não pode relar num produto de limpeza com a mão perereca... Isso aí é desculpa pra não limpar, né, querido? Eu sei porque eu falava isso pra mãe. É bomba quando você tá com pressa também, que a visita tá quase chegando na sua casa e o seu banheiro tá pau a pau com o cheiro da fossa da rua. Só jogar uma bomba lá, querida, e ver a transformação. Diz que também pra aquele banheiro que tá numa situação que as bactérias tão fazendo aglomeração dentro do vaso, principalmente agora na época da pandemia, as bactérias mais velhas tão fazendo o baile da terceira idade, viu? Ai, fubá, então você tá num banheiro desse jeito, querido? É a solução. Vá anotando a receita, se for boa você faz, se não for boa você rabisca. O importante é que você esteja aqui comigo. O importante é também que você se inscreva nesse canal, fubá do céu. Não seja jaguara na minha vida. Quero todo mundo inscrito. Imagina, não é justo você com o banheiro piscando e eu aqui sozinho nesse relento? Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente, que é certeza que por meio desse YouTube afora deve tá lotado de gente com o banheiro fedido agora, que ao invés de tá limpando, tá aqui assistindo o vídeo. Graças a Deus, tá assistindo eu, né? Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos limpar aquela fossa agora, fubá do céu. Então, primeiro de tudo nós vamos precisar de meio copo de bicarbonato de sódio. Achei aquele bicarbonato que tava perdido aqui em casa, gente do céu. Tomara que dê certo, esse bicarbonato tá véio, véio, véio. Que ele foi usado pela Palmeirinha na época que não tinha nem sido lançado pó royal ainda. Ela usava bicarbonato. Peraí que não deu. Pegar um outro bicarbonato véio aqui que tava jogado lá no armário. Que a mulher disse que o bicarbonato é bom, gente, pra remover mancha. Você que tá com aquele vaso sanitário que tem mais mancha que vaca de competição. É bom do bicarbonato também que ele ajuda a desgrudar dejeto. O que a mulher quis dizer? As tatuagens que tem no seu vaso, né? Aquilo lá é o fim do mundo, querida. O que significa aquilo? Então o bicarbonato já vai ajudar você a remover aquela imundice. Ó, metade do copo. E eu vou colocar aqui, fubá, na tigela pra vocês poderem ver eu fazendo. É bom que o bicarbonato elimina cheiro também. Pra você que tá numa situação que tá parando ônibus na porta da sua casa. Pensando que é rodoviário por causa do cheiro do seu banheiro. Já vai te dar um momento de paz. E o melhor de tudo, fubá, diz que dá um brilho, ó. E que o seu vaso vai ficar piscando mais branco que os dentes da xuxa. Ai, fubá, e se o meu vaso for amarelo? Se o seu vaso for daqueles amarelo, fubá, ele vai ficar piscando do mesmo jeito. Só que em vez de ser dentes da xuxa, ele vai ficar que nem dentes de cigano. Bom, nós vamos colocar aqui, fubá, nessa mistura, 10 gotas desses óleos, sabe? Que compra no mercado, que tem de tudo quanto é cheiro. Daqui uns dias tem até óleo com cheiro de linguiça. Porque cada semana eles inventam um. Eu tô usando o óleo de jasmin, que eu acho uma delícia, fubá do céu. Então, nós vamos colocar, cadê quantos? 10 gotas do óleo, espera aí. 1, 2, 3, 4, 5. Essa tremedeira, não sei o que significa, viu? É, quando nós estamos nos 5? Vocês ficam conversando, me interrompendo, eu não consigo fazer a receita. 6, 7, 8, 9, 9 e 10, né? Caiu ali duas gotinhas a mais, mas não vai ser nada. É um cheiro a mais. Faz de conta que vai ser o vaso do boticário. Eu já fui no boticário pedir pra ir no banheiro. Tava passando com dor de barriga, tava dando passo até curto, de medo de vazar alguma coisa. Bati os olhos no boticário, falei, moça, posso experimentar perfume? No que eu dei uma chascada, falei, moça, posso experimentar seu banheiro? Eu não comprei perfume, mas deixei o banheiro perfumado lá, querida. Ai, credo, mas vai fazer o quê? Na hora do apuro, querida, é necessidade. E agora, fubá, muito importante, você vai pegar um sabonete líquido. Então, ó, vou colocando aos poucos aqui, ó. A mulher falou que é pra ir devagar, porque é até dar um ponto. Esse negócio de dar ponto, eu tenho medo. Porque parece que não dá ponto, não dá ponto, não dá ponto. A hora que você vê, passou do ponto. Eu vou mexendo aqui, ó, com a cuia da visita. Se você vier aqui em casa, é com essa cuia que você vai comer alguma coisa. Nossa, mas já tá cheirando gostoso. Bem que a mulher falou. Diz que no fazer, você já percebe o cheiro gostoso, fubá? Diz que as bactérias lá do vaso, já vai percebendo que alguma coisa tá estranha naquele dia. As bactérias mais sensitivas começam a falar pra outra. E hoje não passaremos. Daí começam as bonitas a viver como se não houvesse o amanhã. Faz festa do seu vaso que faz pular pra cima. Deixa eu colocar uma pouquinho aqui. Não pode ter pressa a mulher falou, porque senão é perigoso passar do ponto. Então vamos jogar varinha aqui. Eu assisti 17 vezes o vídeo dela só pra não errar o ponto. Tava quase batendo palma na porta da casa dela pedindo pra parpar a receita. É que é uma receita importada essa, a mulher lá dos Estados Unidos. Olha como estamos chiques, né, fubá? Fazendo a receita dos Estados Unidos. Ai, parece que tá dando ponto já, fubá. A hora que você começa a passar com o iê assim, ó, que você vê que vai ficando lisinho. E esse que é o ponto. Mas mesmo assim você mistura e mais. Dessa hora você não descuide, você não sai de perto, fubá. Porque é perigoso a sua criança ver isso daqui. Pensar que é cobertura de bolo e tacar uma punheirada na boca. A hora que você bate o zóio, ela tá ali com o grito suprimido. Que não consegue, que a boca tá escumando mais que boca de cachorro louco. Tá aquela criança correndo e escumando pro meio da casa. Se você tiver com o som alto ligado, os vizinhos vão pensar que é o banho da escuma que você tá fazendo. Bom, fubá, o que nós vamos fazer agora? Olha que deu ponto. Vamos pegar, tirar um pouquinho aqui e fazer bolinha. Fazer uma bolinha maior que o meu vaso tá perdido. Fica uma massinha bem gostosa. Não suja nem a mão, tá vendo? A pessoa que já tá acostumada a fazer bola de tatu já sabe como que faz. É o mesmo formato. A minha tá parecendo um ovinho, na verdade, né? Mas é bolinha sim. Eu vou colocar aqui no prato. Bom, a minha receita vai dar duas bolinhas, vou ser sincero pra vocês. Pobre é uma tristeza, né? Até na hora de testar as coisas faz a cabão assim, ó. Ô, miséria. O da mulher tem umas dez bolinhas. A minha deu duas só. Deixa eu ver se já tá cheiroso. Gente, que bolinha cheirosa. Cheiro pra vocês verem. Nossa, qualquer coisa já tá aqui debaixo do sovaco. O seco é acostumado a pegar o ônibus cedo, não passa desodorante, que dez horas da manhã já tá com o sovaco ardito. Que tem mania de andar de pé no ônibus assim, com o sovaco apontado pro nariz de alguém. Chega a pessoa que tá aí embaixo se debater assim, ó, de fedor. Você pode tá pondo um esse, não mentira, gente. Mas compra um rolão pra você. Ó, Fubá, deu duas bolinhas. Eu não sei se... Ai, que pobreza. Bom, Fubá, o que que nós vamos fazer agora com essa bolinha? Nós vamos deixar no lugar bem ensolarado. Eu vou colocar aqui, Fubá, porque aqui pega sol o dia inteiro. E hoje tá ardido o sol aqui. Tome cuidado pro gato não pensar que é ovo cozido e comer. Senão o gato sai correndo, acabou que escumando e mostrando o dedo pra você ainda. Defama seu nome na vizinhança. Então vamos deixar lá duas horas descansando, Fubá. E depois que descansar, nós voltamos. Espera aí. Gente, já secou lá, ó, gente, que ficou. Bem sequinha, ó. Cheirosa. Como se fosse uma naftalina. Só que isso aqui é a naftalina da Xuxa, né? É maior e tem cheiro gostoso. E a mulher da receita que eu peguei, o que que ela fez? Nós vamos pegar um vinagre de álcool. A mulher falou que tem que ser o de álcool. Você vai chasquear no seu vaso. Você vai pegar uma bomba dessa daqui. E você vai jogar lá dentro da água, Fubá. A hora que você jogar, vai ferver que nem caldeirão de bruxa. No que tiver fervendo, você vai pegar a sua buchinha. Você vai limpar tudo por dentro. Tava pensando aqui, se fosse antigamente. Que não tinha vaso. Todo mundo fazia na privada. Como que fazia, Fubá? Jogava isso aqui no buraco da privada. Caia bem na cabeça do mosquito. Só ouvi o barulho, né? Poff. Crente aos pais. Na casa da avó era a privada. Eu morri de medo de agachar lá e cair dentro do buraco. Ai, meu Deus, imagina. Não podia nem gritar que você abrisse a boca pra você entrar. Ai, crente aos pais. Mas que eu morria de medo de cair dentro do buraco da privada, eu morri. Deixa eu contar a história pra vocês. Senta que lá vem a história. A mãe contou uma vez que de madrugada deu aquela dor de barriga dela. Dor de barriga. Só que na casa da avó, a privada ficava vários metros longe da casa. Do outro lado do paió. E a mãe tinha medo de sacia, de lubisome, de assombração, de boitatá. E a mãe ia com aquela dor de barriga, coxando. E a mãe chorando de vontade no banheiro. E ninguém ia com ela. Gritou pra avó. A avó falou que não ia. No fim, a avó mandou a mãe sozinha. A mãe foi na privada e entrou. Deixou a porta aberta de medo, né? Pra não se trancar lá dentro. Agachou com cuidado pra não cair no buraco. E aquele breu que tava no meio do passo. Sobia as vacas pastando de madrugar. A mãe olhou bem pra vaca, assim. E foi fazer o serviço. Quando ela tava na metade da encomenda. Diz que a vaca levantou a cabeça. Olhou bem nos olhos da mãe. Deu risar. Gente, por Deus do céu. Tudo que tinha na barriga da mãe naquele momento saiu. Diz que a mãe saiu correndo. Não limpou a bunda. Não disse nem adeus. No que ela foi correndo. Foi pingando o rastro dela ainda. Diz que ela... Diz que ela entrou num carreirão. Dentro da casa, fubá do céu. Com a calça arreada. Com a bunda pingando. Nunca mais a mãe fez nada de doido. No outro dia foram vendo. Vinha vaca no pasto coisa nenhuma. Vá saber, né, fubá? Cuidado da mãe. Bom, vamos lá no vaso, então. Pra nós testar a nossa receita. Bom, vamos testar, então, fubá. Presta atenção se não tem comida com os peixes. Primeiro, porque senão você vai passar vergonha. Primeiro, nós vamos pegar, então, o vinagre. Vamos chasquear tudo o vinagre aqui. Olha, que é só berro de bactéria. Fala, ai! Joga bem com gosto. Apronte a sua buchinha de banheiro. Joga mais um pouco, que eu não tô gritando. E vamos jogar a nossa bomba no vaso. Vamos ver o que vai acontecer, fubá. Vamos ver se vai espumar. Vamos ver lá. Não espumou? Ai, fubá. Peraí. Ah, não, espumou assim. Olha lá, ó. Toma cuidado pra não pular na boca, fubá. Que outro dia pulou na minha boca. Foi a mesma coisa de beber carne de vaso. Crê-me, meus pais. Mas acho que tem que ter jogado mais vinagre. Tem que jogar agora. Gente, mas não ferveu que nem o da mulher. O dela vem quase até a boca, o fervume. Ai, fubá, não sei. Vamos tentar com o outro. Espera aí. Vou colocar mais vinagre. Sem dó agora. Vou quebrar a bola no meio e jogar ali. Vamos ver. Xé. Ai, ele ferve, fubá. Quer ver? Vou colocar assim pertinho aqui, ó. Mas não é aquela fervura que a mulher mostrou no vídeo dela. Ai, é um fervido soço. Ai, fubá. Toda mulher que ela colocou, ferveu. Foi até a boca do vaso. O nosso, aí viram que mijo? Não adiantou. Se tem fubá, que eu acho que ficava muito mais fácil. A gente jogar todos os ingredientes lá. E depois jogar o vinagre e limpar. Se fosse pra ser assim. Olha, é tempo perdido fazer bolinha. Faça a bola de tatu. Mas não faça a bola desse negócio. Eu não gostei, não. Tenho certeza que a mulher mentiu pra nós, fubá. Porque não adiantou. Alguma coisa ela jogou naquele vaso. Eu tô desconfiado que é só uma risal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Oh, raça de mulherada mentirosa, fubá. Mais uma que nós caímos. Mas quem sabe que eu não mito pra vocês. Se funciona, funciona. Foi qual um copo de bicarbonato enfiado no nariz, fubá. Eu não adiantou. Mas aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada que você vai achar o vídeo que você goste. Aqui do lado tem dois vídeos que você vê. Dê uma olhada também. Traga mais gente pro canal. E sorria sempre, fubá do céu. Seu vaso pode tá encardido. Pode tá com cheiro de fossa que estourou na rua. Sorria, fubá. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.